O Supremo Tribunal Federal anulou a condenação de Eduardo Cunha, ex-deputado federal, na Operação Lava Jato. Ele havia recebido uma sentença de 16 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela Justiça Federal do Paraná. A segunda turma do STF anulou essa condenação. Agora a investigação é redirecionada para a Justiça Eleitoral. Um novo juiz deve decidir se a condenação será restabelecida ou se o caso será analisado do zero. Cunha foi acusado de receber propina em um contrato de construção de navio-sonda. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.